A gente percebe que havia ali ânimos exaltados e a nossa preocupação era com a segurança até mesmo dos próprios garimpeiros, mas também com a cidade em si, com os cidadãos de Aripuanã, cidadãos de bem que estavam ali trabalhando, estavam temerosos com aquela situação, comércio fechando, estabelecimento sendo, tendo a energia cortada, etc. Ali nós nos vimos na obrigação de esclarecer aquelas pessoas sobre o que estava acontecendo, qual era o nosso papel, conversamos com alguns interlocutores deles e ao fim e ao cabo entendeu-se ali que atitudes impensadas ou de violência não interessava a ninguém. Eles têm um pleito que entendem justo e nós nos orientamos a procurar os caminhos legais para isso. Mas a polícia estava muito bem preparada, a polícia do estado esteve lá conosco o tempo inteiro, então havia tropa de choque, enfim. A comunidade local em momento algum ficou desguarnecida ou ficou desassistida, porque a força policial ali era mais do que o suficiente para conter qualquer tipo de movimento tumultuoso. Mas no fim, o que imperou ali foi o bom senso e eles entenderam que não havia a quem atacar. Não tem que atacar ninguém, ali é uma ordem judicial, sendo cumprida é a lei sendo cumprida. Se tem um caminho para solucionar, o caminho também é o da legalidade.